No dia 2 de outubro, meu voto é 90 mil, vou confirmar O povo confia de novo no jovem disposto a trabalhar Acácio teve compromisso e foi verdadeiro com seu eleitor O trabalho não pode parar, vote 90 mil para continuar Pra cuidar de Macapá, em Acácio eu vou votar Voto 90 mil pra cidade melhorar Por saúde, educação, sempre esteve trabalhando Vote 90 mil, não comenta engano Não comenta engano 90 mil vou digitar, Acácio pra baixo, nele eu vou votar Ele é o nosso vereador, digite 90 mil, amigo eleitor 90 mil vou digitar, Acácio pra baixo, nele eu vou votar Ele é o nosso vereador, digite 90 mil, amigo eleitor Acácio pra baixo, 90 mil Oh, 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 oh Oh, 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 oh